E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode adicionar links aqui no seu perfil do Facebook, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque é assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, podem ver pessoal que aqui abaixo tem três links que eu adicionei, três redes sociais e se a pessoa clicar aqui vamos supor no Instagram, ela já vai ser direcionada aqui diretamente para o meu Instagram, ok pessoal? E para você estar adicionando esses links é bem simples, entre no seu Facebook e você você vai acessar o seu perfil, nessa guia aqui do seu perfil você vai tocar em editar perfil e aqui pessoal, em editar perfil rola em para baixo até você chegar na última opção que é a opção de links, encontrando essa opção de links você vai clicar e clicando aqui em links, podem ver aqui, vou estar removendo todos os links aqui para a gente estar adicionando junto com vocês, podem ver aqui que ele vai dar primeiro aqui para mim, links sociais e sites, tá? Se você quiser adicionar um link de uma rede social, você vai tocar aqui em adicionar link social e aqui você vai tocar em plataforma, tocando em plataforma, selecione a rede social desejada vou selecionar aqui o Instagram e aqui você vai colocar pessoal o arroba do seu Instagram, tá? Então eu vou estar colocando aqui o arroba do meu Instagram, ok? Deixa eu estar corrigindo aqui, colocando o arroba do seu Instagram, você vai tocar aqui fora da tela tocando fora da tela, ou toque fora da tela ou você vai tocar em ok podem ver que já foi adicionado e a gente vai tocar em salvar aqui em cima e a gente tocando em salvar, a gente vai agora dar, ele está fazendo, salvando e aplicando aqui as alterações e a gente vai voltar no nosso perfil e aqui vocês podem ver que já vai ser adicionado o link que você adicionou, tá? Ou seja, então você vai tocar aqui, tocando aqui e já vai ser direcionado para o perfil desejado, tá? Da mesma forma é para você adicionar um link, tá? É só você selecionar links de sites e você colar o seu link Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal E aí E aí